Música Olá internautas, mais um programa Visita na Rede, aqui na Rede Amigos da Cultura E nosso papo hoje é musical Temos aqui hoje como convidados Lucas Abate e Caio Ferreira Muito obrigada pela presença de vocês Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui hoje E vamos, claro, tocar música, falar da carreira musical O trabalho que eles vêm lançando, esses meninos, jovens meninos da geração aqui Que estão fazendo música em Sorocaba e sobrevivendo de música, né Lucas? Com certeza, está difícil, né? Hoje em dia não é todo mundo que dá espaço para a cultura Inclusive eu queria agradecer vocês, todo mundo da rede aqui por dar esse espaço Mas a gente está buscando, né? Graças a Deus conquistando coisas novas todo dia Lucas, você começou sua carreira, carreira profissional mesmo como músico em 2008, é isso? Em 2008 Como foi essa história, essa entrada na música? Foi meio por acaso, eu fazia parte de um casting de uma agência que fazia plateia de programas E eu fui no Idols Ah, que bacana E os amigos da agência contaram para o pessoal de lá que eu gostava de cantar Nossa, que legal Daí antes da gravação eles me chamaram para cantar no palco da Record Foi o primeiro lugar que eu cantei na vida Puxa, logo ali, no palco da Record E a resposta foi muito boa, graças a Deus Daí naquele momento eu resolvi levar a sério e montei minha primeira banda na época Foi assim E agora vocês estão com que composição? Você, o Caio? A gente tem a Bruna, que é a baterista E no momento a gente está sem baixista Inclusive, se alguém toca baixo, por favor, entre em contato com a gente pelo Facebook que a gente está precisando E, Caio, como é a sua história com a música? Como começou? Você toca violão? Você toca mais o quê? Guitarra? Comecei a tocar mais ou menos com 11 anos, assim Foi um violão velho que minha mãe comprou Tive curiosidade, comecei a mexer e assim foi Até hoje eu não parei Que bacana, isso é legal E vocês tocam que estilo agora que vocês estão trabalhando? Pop e rock Pop e rock É, o estilo que eu gosto, que eu quero seguir é o pop e rock Então vamos ouvir um pouquinho antes de mais nada E a gente continua aqui batendo um papo depois, tá bom? Vamos lá A gente vai tocar a primeira música que a gente lançou em março desse ano Que chama Right Time I'm facing my fears I know that everything will be alright In the right time But I don't wanna lose a second of my life This time This time I'm gonna fight Cause I don't give a shit But what you think of me So please just let me be I will not shake my knees I know how stronger I am Just don't stop and stare Just don't stop and stare I'm facing my fears I know that everything will be alright In the right time In the right time But I don't wanna lose a second of my life I'm facing my fears This time I'm fighting I'm fighting Today I realize How perfect is this life, just perfect like your eyes Is the right time, I'm facing my fears I know that everything will be alright In the right time, but I don't wanna lose a second of my life Yeah, 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 I'm facing my fears I know that everything will be alright In the right time, but I don't wanna lose a second of my life No, this time This time Nossa, entendido perfeitamente que foi parar no palco do Ídolos, ó, acompanhamento fantástico, parabéns, viu? Obrigado Muito bom mesmo, porque assim, às vezes o pessoal, porque é acústico, né? É gogó e violão, errou qualquer coisinha ali, parece. Perfeito, parabéns, muito bom mesmo. E quais são os planos agora de vocês? O que vocês têm pela frente? Agenda aí de trabalho? Lançamentos? Como é que está acontecendo isso, Lucas? Na sexta-feira passada, nós lançamos uma música nova, chamada Before You Met Me, no palco MP3. E nosso plano agora é divulgar ela o máximo que a gente puder. Programa de rádio, programa de TV. Claro que a gente não está fechado para show nem nada, a gente está divulgando para conseguir mais shows, com certeza. Mas o foco agora é apresentar essa música para todo mundo. Como que é o nome da música, Lucas? Before You Met Me. Ah, então nós vamos tocar aqui na Rede Amigos da Cultura, nossa rádio já está combinadíssima aqui, porque com essa qualidade eu não sou boba nem nada, não quero perder uma música dessa. Obrigado. E como que vai ser assim? Vocês têm planos do que depois? Fazer videoclipe, DVD, lançamento? O que que tem planejado? Porque é tudo muito a longo prazo, claro. Isso. Não é barato, não é fácil, como você falou, o privilha de cultura e música não é fácil, mas o que que vocês têm planejado aí? Nosso plano agora é lançar um EP, que é como se fosse um álbum, mas com menos músicas. Sim. Com as músicas que a gente já tem, mais umas duas ou três novas, e apresentar esse álbum para casas de show e algumas gravadoras também. Essas músicas são todas próprias? São músicas próprias, exatamente. Tá, que bacana. Bom, a gente quer deixar aqui os contatos, até para o pessoal aí que curtiu a voz e o talento do Caio também aqui. É uma banda completa, gente. É que não cabe todo mundo aqui por enquanto, então a gente vai fazendo assim esse trabalho. Deixa seus contatos, telefones, onde o pessoal pode encontrar. Esse palco MP3 é online, então o pessoal também pode ver. Deixa os contatos para a galera. Bom, o contato é o 1591-760818, falar direto comigo, ou 1591-58394, falar com o Caio. Tem o palco MP3, que é www.palcomp3.com.br. Lá tem três músicas que a gente já lançou e dá para ouvir online ou baixar também gratuitamente. Bacana. E claro que a gente vai encerrar com música. Agradecendo, antes de mais nada, a presença de vocês. Venham sempre, tragam novidades, a gente divulga mesmo. A rede Amigos da Cultura é uma rede para isso mesmo, para se fazer esse intercâmbio aí. E qual é a música nova que você vai cantar? Before You Met Me. Ok. Posso só mandar um beijo hoje? Claro, deve. Espaço de vocês. Eu queria mandar um beijo para a Bruna, que não pôde vir aqui, a baterista. Agradecer o Carlinhos, o Gonçalves, pelo convite. Agradecer vocês também por receber a gente. Agradecer a todo mundo que está ouvindo e divulgando a música nova, que está ajudando bastante. Então, muito obrigado para todo mundo. Então, agora eu deixo vocês. Agradeço aí a sua audiência, mas curta agora o Som, a Música Nova, com o Lucas Abate e Caio Ferreira. Obrigado. Agradecer a todos. Agradecer a todos. Agradecer a todos. Agradecer a todos. Like a dream, I think you are too good for me And without you, my dear, no, I just can't leave How many darkness have you had to face before you met me? How many tears have you had to shed before you met me? How many nights have I had to dream with your face? How many times have I asked myself why I'm so incomplete? But now, I know, somehow, you're better than me Now, I understand, somehow, you came to me Like a dream, I think you are too good for me And without you, my dear, no, I just can't leave Like a dream, I think you are too good for me And without you, my dear, no, I just can't leave And without you, my dear, no, I just can't leave Obrigado Tchau, tchau